Música Os pequenos produtores de leite que disponem de uma área restrita para o pasto têm frequentemente dificuldades para produzir mais. Mas é possível mudar esta realidade com planejamento e informação. Saiba agora como investir em recursos que podem aumentar a produção e melhorar o seu negócio. Música Na propriedade do Seu Geraldo, a área de pasto é pequena. Além disso, fica localizada no interior de São Paulo, região que vem sofrendo com a seca. Resultado? A produção de leite estava muito baixa. Na época eram 13 vacas e elas me davam rendimento de 90 litros por dia. Para mudar esta realidade, o Seu Geraldo buscou informação para produzir mais e conseguiu. Dos 90 litros por dia, o empresário agora chega a produzir 700 litros diariamente. Mas por quê? Não é que eu mudei o gado, era as vacas, era a mesma. Eu mudei a pastagem, o manejo, passei por manejo rotacionado, adubei o pasto bem, segui todas as instruções do técnico. Com esse suporte técnico que eu tive, eu consegui começar da maneira certa, que foi procurando alimentação, genética, porque o caminho é esse. Para quem não tem um pasto grande com disponibilidade e diversidade de nutrientes, é preciso se adaptar. O primeiro passo é analisar as condições da propriedade e fazer um planejamento para as próximas ações. O produtor tem que primeiro olhar para a sua propriedade, então ver o que ele tem de estrutura e de infraestrutura. Ele tem alimentação suficiente para o rebanho que ele já tem? Qual é a genética? Que gado ele tem na propriedade, para ele poder adequar a essa alimentação? Então ele vai com esse olhar na propriedade e separando os lotes animais, ele começa a fazer um planejamento de produção para as suas vagas, para o seu rebanho. Você tira da cabeça, coloca no papel visualizando e vai para a prática. Aí você consegue adequar para a sua realidade o planejamento da produção e buscar o ganho que todo empresário procura, todo empreendedor busca. Os dois fatores mais importantes para aumentar a produtividade com pouco espaço para a pastagem são a alimentação adequada do rebanho e o melhoramento genético. A alimentação do rebanho é essencial para que a produção aumente e deve ser pensada com cuidado. Sem comida, sem alimentação por gado, você não tem uma boa produção e consequentemente uma boa produtividade. Então o mais importante para um produtor, no caso da produção de leite, é olhar para o alimento. Na propriedade do seu Geraldo, ele optou por alimentar parte do rebanho no coxo, uma decisão que aumentou um pouco o custo da produção, mas valeu a pena. Na passagem eu não consegui mais do que 15 litros em média, enquanto que no coxo foi para 23, 24 litros em média. O custo baixo é super importante, você trabalhar em cima do baixo custo. Porém, se tiver uma baixa produção, também não tem esse equilíbrio. Então, às vezes você vai ter um custo de produção um pouquinho mais elevado, mas você está equilibrando e adequando com a sua produtividade. Ele tem um custo até elevado de alimentação, mas ele está ganhando em produtividade e em negociação, porque ele tem volume e tem qualidade, ele consegue negociar melhor o preço do produto. Outra ação importante é separar os animais e diferenciar a alimentação para cada grupo do rebanho. Então, fazer como ele faz, ele divide as vacas em lactação, as novilhas, as novinhas, faz a adequação da alimentação ou no coxo ou principalmente na pastagem. Ele vai investir mais na alimentação para os animais que estão em produção e vai adequar a alimentação para os animais que não estão. Essa separação é importante para que se evite gastos desnecessários com a alimentação dos animais. Ele tem que olhar qual é a sua pastagem, se ele já tem piquete, se ele vai fazer piqueteamento. É importante verificar a lotação animal, separar os animais, então as vacas que estão em lactação, as que estão paridas, os bezerros, enfim. Porque você tem que adequar a alimentação conforme o perfil animal. Não adianta você dividir todos os atos, colocar no mesmo lote e dar o alimento igual. Então, aquela que não está produzindo ou que produz menos, você vai ter um gasto aí muito maior. Como é a dieta delas no coxo? Hoje eu estou aqui com brinquete e germe de milho. O empresário lembra de um cuidado importante. O ideal é alimentar o rebanho no coxo mais de uma vez por dia em quantidades menores. Ele não gosta que você ponha a comida toda de uma vez. Você coloca no coxo o tanto que ele vai comer até meio dia. Quando você ir a uma hora colocar a comida de novo, você incentiva ele vir a comer novamente. O gado leiteiro, quanto mais ele come, mais ele produz. É com isso que eu tenho conseguido aumentar a média do leite. Um outro fator importante para aumentar a produção de leite é o melhoramento genético. Isso porque uma das principais causas da baixa produtividade é a pouca qualidade genética dos animais. Não adianta aprimorar as técnicas de manejo se o gado não tem potencial genético para aumentar a produção. A quantidade e a qualidade do leite que o animal produz é o resultado de dois principais fatores. A capacidade genética e as condições do ambiente que ele vive. Para o melhoramento genético, uma das técnicas utilizadas é a IATF, a Inseminação Artificial em Tempo Fixo, que tem como objetivo o controle da ovulação através de protocolos hormonais. Algumas das vantagens desse tipo de programa são a possibilidade de inseminar um grande número de animais em curto espaço de tempo, facilitar o manejo do rebanho, dispensar a observação do cio, diminuir o intervalo entre partos, aumentar a produção de bezerros e distribuir uniformemente a produção. A transferência de embriões tem finalidade de aumentar o número de produtos geneticamente superiores, sem risco de transmissão de doenças infectocontagiosas. O bom resultado está relacionado com a saúde e o bem-estar geral dos animais. As etapas são seleção das doadoras, seleção das receptoras, protocolo de sincronização do ciclo estral. Cada propriedade tem uma experiência e uma realidade, que devem ser analisadas e respeitadas. Saiba agora o que observar para selecionar vacas e touros. Para avaliar as vacas, observe a produção de leite do animal, aptidão com dados como a porcentagem de gordura e proteína, vida produtiva, escore corporal, problemas reprodutivos, sistema mamário, incidência de mastite e doenças de casco, resistência a doenças, conversão alimentar eficiente. Para avaliar os touros, você deve observar o exame andrológico, a qualidade do sêmen, o número de filhas de um mesmo touro. É preciso também ter o índice zootécnico da situação particular de cada propriedade. Colete informações como o nome do pai, número de crias, estágio de lactação, data do último parto, facilidade de ordenha. Para obter resultados produtivos e financeiros, é preciso aumentar o número de vacas gestantes e de nascimentos e reduzir o intervalo entre os partos. Um trabalho que o seu Geraldo já começa a realizar. Realmente está investindo no melhoramento genético, faz enseminação artificial, as próprias bezerras, ele aproveita na propriedade, faz o trabalho que é a sanidade, toda a forma toda correta. Então ele tem as próprias animais, as filhas, as vacas, estão sendo as mães, as futuras produtoras de leite. E ele está buscando agora novas informações, investindo tanto na infraestrutura da propriedade, mas como também buscando para trabalhar com transferência de embrião. Ele está estudando essa realidade para que ele tenha os animais com mais aptidão, com mais produtividade e adaptado na propriedade dele. Informação é mesmo essencial. Então fique atento a mais algumas dicas. É importante oferecer sombra e água limpa para os animais. Evite estressar os animais durante a caminhada. Não coloque no mesmo piquete novilhas recém-paridas, junto com vacas em lactação. Em dias de muito calor, cuidado redobrado com a alimentação. Ofereça alimentos nas horas mais frescas do dia. Use medidores para ter o controle leiteiro adequado. Priorize o uso de ordenhadeira mecânica, que é mais econômico, diminui o uso da mão de obra e aumenta a produção. Mantenha uma rotina de horários para a ordenha e, se possível, coloque os animais sempre no mesmo lugar. Não dê intervalos maiores que 14 horas entre as ordenhas. Os animais devem ser alimentados depois de cada ordenha. Limpe os coxos antes de colocar novos alimentos. Se precisar fazer mudanças na alimentação, faça de maneira gradativa, nunca de forma brusca. Para ter acesso a essas informações que mudaram para melhor a produção de leite na propriedade, o seu Geraldo procurou o Sebrae. Ele participa periodicamente de diversos encontros com produtores rurais para buscar ainda mais conhecimento. O que tem naquela propriedade? O que o outro produtor faz? O que está acontecendo que eu posso buscar como referência, olhar para a minha propriedade e utilizar? Depende muito da atitude, do perfil empreendedor, do produtor rural, para ele buscar os seus caminhos. E sempre usar a sugestão é que busque, visite, troque experiências e busque referências. Para quem quer nessa atividade, ele tem que buscar conhecimento. E o único meio é esse, é participar das reuniões, dos encontros de produtores, trocar informação, descobrir problemas diferentes da propriedade. Talvez coisas que ainda não aconteceu na tua propriedade, mas ele contando, quando acontecer na tua, você já sabe como resolver. E foi assim que cheguei onde eu cheguei, que não é muito, mas estou orgulho desse pouco que eu consegui.